Fala rapaziada, mano, pega a visão, vem aqui pra falar uma coisa só Esse vídeo aqui não é dica de investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 mil reais aqui e tu vai fazer 1 milhão Isso é impossível acontecer, mano Então vai no sapatinho e fica tranquilo Não usa algo que você precisa 100%, tá ligado? Então vambora pra cima aí naquele speak Deixa muito like aí, é lá, vambora Vambora, rapaziada, mais um vídeozão pra vocês, tá ligado? Já deixa muito like aí naquele speak, mano Sem likezinho nesse vídeo aqui, tá ligado? Sem likezinho, meu amigo Cê estou, né mano? Cê estou naquele speak E vocês tem que deixar o like, mano Porque não é possível Se tu não deixar o like aqui, eu parei, tá ligado? Vou parar aqui, imagina Se tu não deixa o like, isso aqui que acontece, ó Tá vendo? É chato, né? É chato, não vê nada Enfim, deixa o like aí, vambora pra cima naquele speak E mano, estamos aqui nele Nele mesmo O Tigrão, ó Porque eu acabei de fazer vídeo do Tigre, eu tô maluco Enfim, o Taurão Eu já vou pegar o álcool, já vou deixar aqui Porque toda vez que ele lançar o bônus Nós desce ele assim, ó Não é segredo nenhum Porque ele paga, ele sabe quando nós tá de óclean Não tem jeito Então é isso, rapaziada Vamos pra cima aqui, naquele speak Estamos com 6.900 Que a gente parou aqui agora Nossa meta é ir fazer 7.500, 7.600, 7.700 Talvez até 8, tá ligado? Vamos ver certinho Vamos começar aqui Vamos dar uma analisada, né? No modo turbo, já que você já sabe E vamos dar uma analisada aqui diferente Por quê? E a gente analisando aqui A gente vê a melhor forma de... Opa De botar... Aí, ó Já caiu Significa que isso aqui vai pagar o bônus Ó, caiu sozinho Significa que vai vir um bônus Ele vai pagar alguma coisa Caiu sozinho, meu amigo Caiu sozinho isso daqui Não é normal isso acontecer Não é normal isso acontecer Eu tô falando, pô Que isso aqui? Que isso aqui? Mano Não é normal isso acontecer, pô Não é... Eu... Mano, tá maluco, pô Tá maluco, pô Eu sei muito, meu amigo Quando o bagulho caiu aqui Eu tava passando a rebete Ele caiu sozinho Eu falei Opa É essa? É um sinal que é essa, filho Que isso? Qual a chance? Qual a chance disso aqui? Mano, o diferencial... Depois dessa aí, se tu não deixar o ar que eu parei Se tu não deixar o ar que eu parei Papo reto Não tem jeito... Mano, qual a chance disso aqui? Qual a chance disso aqui? Caiu sozinho Ele pagar o 10x Qual a chance? Vocês devem estar achando até que, tipo assim Pô, GB, tu tá narrando o vídeo por cima Não é possível Mano, não é Não é Vocês tão vendo o horário aqui em cima 13 e 11 Aqui embaixo 13 e 11 E 17 e 18 No horário certinho Mano, eu sei muito Eu falo pra vocês Foi um sinal Meu amigo, foi um sinal Eu tava passando a rebete aqui, ó Ó, quando eu tava passando a rebete O bagulho desceu sozinho Eu falei Opa Opa É essa de 10 É essa daqui Que vai deixar forte Né, segredo? Vambora pra cima Já começamos daqui A gente fica, mano Mais pra frente Com quinhentinho de lucro já Quinhentinho, né Sem muito blá 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 Sem muito blá 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 Vambora, parceiro Pra cima Vou manter nessa de 10 Que ela deixou fortão E eu vou manter nela Sem Sem muito blá 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 Sem muito papo, parceiro Vambora É isso Que isso, parceiro Essa daqui foi diferenciada, tá De 10x em 1 minuto de vídeo Com a chance Ainda vai pagar um bônus, hein Não pagou Porque eu não mexi no óculos Dei mole Era pra eu ter mexido, tá ligado Mano, isso daqui É a boa Falar pra vocês É meu amuleto isso aqui Tropa Papo reto Deixa aqui nos comentários Mano, papo reto Bota um óculos Bota um óculos aqui nos comentários Que não é possível, pô Isso daqui é diferente É diferente dos iguais, meu amigo É diferente Não tem jeito não, parceiro Vamos pra cima Que 10x gostosinho Que pagou Meu Deus Que isso, pô Que isso, filho Que isso Papo reto Esse daqui eu vou postar Até no Insta, rapaziada Vou postar no Insta Que isso aqui foi diferente Me segue aqui embaixo Tá ligado Que eu vou postar lá E vocês sabem Quem mais comenta Quem mais compartilha Eu sempre faço a boa pra vocês Não é segredo nenhum Se você não me segue Você não sabe Mas tá sabendo agora Então vambora, filho Vambora Vai pra cima Que eles pique Que isso, filho Falta só quentinho Se a gente fazer mais uma De 500 A gente para No nosso lucro aqui Coisa linda Nosso lucro Né? Coisa linda Caraca, meu amigo Que doideira, hein? Vou te falar Mas ele parou de pagar Essa daqui, hein? Ele paga Pagou agora 100 Tá bom Pagou 100 Tá bom A gente começou Com 6,900 Basicamente, né? Voltando aí novamente Pus 6,900 Mas, pô, diferente, hein? Pode falar Essa de 10 aqui Ela, ela Acho que ela só deu uma Não vou criticar Não vou criticar Não vou criticar Meu amigo Meu amigo Toma Como é que é? Ai, Calica Vambora Que isso, filhão? Que isso, meu amigo? Amigo Qual a Mano Qual a chance Qual a chance De isso acontecer Mano Qual a chance Eu acabei de criticar Você, vida Não vou mais criticar Eu peço desculpa Pra você Papo reto Eu peço sinceridade mesmo Foi mal, Torão Foi mal Papo reto Não critico mais, não Vida Faltou mais um Pra ele pagar um 10x Mano, isso daqui Tá muito Tá diferenciado Isso aqui, ó Desceu de novo Desceu de novo sozinho É agora É a hora do quê? Quando desce sozinho É o que que ele vai pagar? É o quê? Fala pra mim É um bonuzinho? É um bonuzinho Que você quer pagar É um bonuzinho Que você vai pagar É um bonuzinho Que você vai pagar Meu amigo Mano, não é possível Mano, não é possível Rapaz, não brinca Mano, isso daqui não é possível Não é possível Isso daqui é meu amuleto Eu falo pra você É meu amuleto Toma Ai, não brinca Que esse ovão não Torão, lá ele Mano, não é possível Se vence 10x eu parei Ai, mano Não é possível Que isso Tropa Tropa Parei 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 Qual a chance Qual a chance Disso acontecer Me explica Alguém Me explica Que eu quero ver aqui No fundo dos olhos De vocês aqui E mano Qual a chance Disso aqui Me explica Mano, que bom Que eu estou gravando Porque se eu faço isso daqui No off Eu ia ficar muito puto Papo reto Eu ia ficar muito bolado Mano, se isso daqui Não merece Eu sou maluco Se não merece Eu vou embora Mano, eu vou levantar E vou embora Papo reto Se tu não deixar ir Mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é possível Não é possível isso aqui Não é possível Meu amigo Eu falei pra vocês Quando ele desce aqui Quando ele desce sozinho Desce Quando ele desce sozinho Esquece Significa que ele vai fazer o que? Vai fazer a boa pra nós Sozinho Por que? Ele é o amuleto Ele é o amuleto É o nosso amuleto Filho Vou botar ele pra trás aqui Vou até botar ele pra trás Vamos ver se fica maneiro Tá maluco rapaziada Outro patamar Deixa o like aí Deixa o like aí Todo respeito Isso daqui é diferente Esse é diferente dos iguais Diferente dos iguais 7700 300 Falta 300 Já chegamos na nossa meta Mas falta 300 Pra gente chegar aonde? 8K Entregado? Falta 300 pra gente chegar em 8K E vou manter mais uma só Só mais uma dessa Se não pagar nada a gente para A gente desce uma Porque a gente não pode também perder O que a gente tá fazendo Né rapaziada? Não pode perder o que a gente tá fazendo Vou jogar de 5 aqui Vamos ver Vamos ver se ele faz a boa Mano, esse 10X ele tá cara, tá? Mano, nessa daqui Nessa boa aqui Mano, que nós achou Ele tá cara Ele tá cara de pagar Ele é possível Uma coisa dessa Não é possível Toma Agora no modo normal Modo normal Vamos ver se ele dá uma Diferenciada ali Mano, papai, eu nunca peguei 10X assim Rapaziada 2 10X assim Um atrás do outro Querendo ou não Tipo, um foi com 1 minuto Tá ligado? Um foi com 1 minuto O outro foi um pouco depois Mas pagou 1 ou 1 Você já sabe, né? Você já sabe, né? Você já sabe, né? Preciso falar nada Ou preciso falar alguma coisa Vintão Será se era esse? Acho que era esses 20 aí Acho que era esses 20, hein? Que ele queria pagar Será se era esses 20? Se foi, tá bom Porque se o 5 voltar 20 Diga, né? Mano, isso daqui não é possível Não é possível Isso aqui não, mano Não é possível não Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui nesse óculos Mano, não é possível Mano do céu Ele tá me passando as cal, tropa Ele tá me passando as cal Quando ele desce sozinho Ele fala Gibi, vai Vai, vai ser feliz Vai ser feliz Que tu vai conseguir Dar uma forradinha de cantinho 5 contra vira 100 Pelo amor de Deus Não é possível, pô Não é possível isso aqui Mano, não vou tirar mais Não vou tirar Vou fazer só com esse óculos agora Vou fazer só com ele Vou fazer só com ele Agora a gente vai Uma aqui de 10 Uma de 10 não Uma de 5 aqui 10 rodadinha E diga Tá bom Já acabou Ou Ou não Ou ele pagou Então desce Então desce pavinho 10x Então desce o aclimpavinho 10x Com 5 merrel Pode ser esse aí Vai dar 75 Não, né Vai dar mais, né Se pagasse Mano, não é possível isso aqui Não é possível, mano Sério que vai pagar um 10x? É sério que vai pagar mais um 10x? É sério isso? É sério que vai pagar esse 10x aqui? Ah, meu amigo Tá bom Não vou reclamar Não vou reclamar Tatega Tatega Rapaz Não tem muito o que reclamar Porque ele já deixou Foi muito forte, meu amigo Muito forte Tá ligado? E como ele deixou forte Vocês tem que deixar forte no like também Porque não é possível Isso daqui não é normal Isso não é normal Então deixa o like aí Naquele speak E vambora Pra cima Mais uma Esse óculos aqui, mano Não vou tirar mais Não vou tirar mais Vou ficar com ele Vou ficar com ele Troca É isso Vou ficar com ele Vou tirar mais não Vou tirar mais nunca Esse óculos aqui Vou tirar não E vou encerrar o vídeo com ele ainda Desceu E é isso Vambora pra cima Naquele speak Deixa muito like aí pra nós Não se esquece de se inscrever também Que eu posto vídeo aqui todos os dias E outra coisa, rapaziada Estou fazendo O meu canal de série GBC7 Slots Basicamente É meu canal de série Tá ligado? Por quê? Porque eu tô postando lá As sériesinhas diferenciadas Inclusive Eu soltei uma hoje Basicamente Vou soltar ou soltei Não sei A hora que vocês estão vendo Nesses vídeos Tá ligado? Mas Seis horas da noite Foi lançada aqui A série do iPhone 15 Pro Max Tá ligado? Então deixa muito like aí De cem reais Até o iPhone 15 Pro Max Meu amigo Que isso? Então deixa muito like Bora pra cima Naquele speak Tamo juntão E esse óculos aqui Ele é Amulito Esse óculos Tamo junto E é nóis parceiro Fé Fé Tchau Tchau